Bom dia, queridos irmãos e irmãs, bom dia, povo de Deus, e claro, parabéns a todos os pais hoje, dia quatorze, dia dos pais, família que reza unida, unida sempre estará, pais, a nossa oração, nossa gratidão e nossa prece, vamos juntos rezar pela família, invocando a Santíssima Trindade, em nome do pai, do filho e do Espírito Santo, amém. Sagrada Família de Nazaré, nesta manhã me coloco em oração por todas as famílias. Ó Sagrada Família de Nazaré, que as famílias aqui na terra tenham o discernimento necessário para fugir de todas as ciladas que o mundo oferece. Jesus, Maria e José, eu coloco como intenção especial os pais aqui na terra, que Deus, o Pai do Céu, nos concedeu como o Pai Biológico ou Pais do Coração. Diga o nome do Seu Pai. Senhor, aos pais falecidos, peço descanso eterno e a luz perpétua. Aos pais vivos, saúde, prosperidade e paz. Senhor, abençoai e santificai as famílias de modo especial os casais. Aperfeiçoai o amor dentro do matrimônio. Fazer com que sempre lembrem pacto nupcial e que possam a cada dia no perdão, no diálogo, na fidelidade, reavivar o amor que os une. Senhor, nesta manhã, eu venho pedir que o perdão seja abundante na família, que o amor seja constante e o diálogo uma ponte de recomeço. afaste para longe das famílias brigas, discórdias, desavenças, infidelidade e enfermidade. Nesta manhã, peço, Senhor, afastai para longe todos os ataques do inimigo contra a família e de modo particular por estas pessoas que nem minha família precisam de oração. Sagrada família de Nazaré, santificai e protegei a minha família. Rezo, Senhor, pelos pais, pais biológicos, pais adotivos, que vivam verdadeiramente a missão da paternidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha nosso o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nas nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a benção de Deus Todo-Poderoso recaia sobre a água, a roupa dos enfermos, principalmente a família e os pais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sagrada a família de Nazaré, santificai e protegei a minha família. Amém.